Tá todo mundo dizendo que 2015 foi um ano ruim, mas eu não entendo. Se tanta coisa legal aconteceu, tipo assim, agora fica difícil de lembrar. Mas se você fechar os olhos, vai lembrar que esse ano valeu muuuito a pena. Foi cheio de novidade. Logo de manhãzinha, informação quentinha. Um montão de brincadeira legal nos parques. E pizza, hummm, um montão de pizza com tudo quanto é sabor. Um monte de gente nova. Um monte de coisa nova pra curtir. A gente passou a ouvir e ver a rádio de outra forma. Nas tardes, um montão de risadas de doer a barriga. Nas noites, um boa noite que tranquilizou nossos coraçõezinhos. 2015 foi um ano de muita alegria, sim. Conhecemos artistas. Ficamos pertinhos dos ídolos. E tivemos um encontro marcado com o melhor da música. A gente da Litoral FM teve o prazer de viver todos esses momentos com você. Mais que isso, fizemos questão que todos eles fossem inesquecíveis. Que o próximo ano seja de muito mais alegria, encontros e felicidades. Em você que a gente pensa quando quer fazer alguém feliz. Pra gente, você está em primeiro lugar. E o nosso desejo para o ano que vem é fazer que ele seja um dos melhores da sua vida. E você, o que vai fazer pra ser um 2016 muito melhor?